E um crime grave foi registrado em Arapongas. Um idoso de 64 anos foi agredido durante um assalto na noite da última terça-feira, 13 de junho. O caso foi registrado pela polícia militar. Segundo a PM, o idoso relatou que estava dormindo quando quatro homens invadiram a sua casa. Ele foi levado até o banheiro, onde foi agredido. Os criminosos quebraram um rodo no rosto da vítima e fugiram levando um cartão de aposentadoria do homem. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU, atendeu a vítima e o encaminhou para o Hospital Norte do Paraná, o ONPAR. O idoso foi encontrado com vários ferimentos no rosto e um corte na testa. Uma situação lamentável e com certeza o caso é investigado pela Polícia Civil, que deve encontrar esses autores e responsabilizá-los. Para mais notícias, acesse o TN Online.